Olha só quem veio aqui na Rádio Nova Difusora hoje conhecer, Edna Oliveira, veio lá de Arthur Alvim, de São Paulo, capital. Edna, tudo bem? Tudo bem, Wellington, e você? É uma satisfação estar aqui hoje. Olha que voz linda da Edna, que voz linda! Essa voz abençoada que Deus te deu, um dom maravilhoso. Conheci a Edna muitos anos atrás, ela me ajudou bastante aí na área da locução, do rádio, né, através da Edna. Eu estou aqui na Rádio Nova Difusora e hoje fiz questão de convidá-la para vir aqui conhecer os estúdios e agradecer. Muito obrigado por ter me ajudado e hoje sou empregado aqui nessa emissora pela tua generosidade de me indicar lá no Sindicato dos Radialistas. E hoje eu estou empregado, vou fazer um ano, hein? Ou esse ano, 2017, eu faço um ano. Graças a você. Muito obrigado, Edna. Nossa, é uma... Eu fico até sem palavras, né? Eu fico feliz. Primeiramente, agradeço a Deus por sua vida e você merece. Você é um guerreiro. Por mais, assim, que passamos por lutas e só Deus e você sabe que você passou. Então, você é merecedor de estar aqui nesse cargo. Parabéns para a difusora, né, a nova difusora que contratou uma pessoa igual a você. É que eles possam, a cada dia, dar valor a um guerreiro. Guerreiro. Então, você é um guerreiro. Você é um exemplo de vida para muitas pessoas que ainda estão caminhando. É um exemplo de vida para mim também. Independente, eu acho que o que a gente pode fazer pelo próximo, que estiver no nosso alcance, nós devemos fazer. Então, esse é o verdadeiro amor. Quando você prontifica ajudar alguém sem interesses, mas porque você sabe que aquela pessoa tem potencial e pode ir longe. Você pode. Olha que maravilha. Muitas vezes fui em São Paulo junto com ela. Ela me levou lá no sindicato. A gente pegou o trem lotado, pegamos o metrô lotado. E hoje estou aqui recebendo ela no estúdio da Rádio Nova Difusora, onde trabalho atualmente. E é uma alegria muito grande, porque eu considero você muito. Respeito muito a Edna Oliveira, no meio, tanto do rádio, no meio da locução publicitária, em lojas. É uma profissional que também merece um espaço no rádio. E Deus vai te abençoar, viu? Eu tenho certeza que você vai ser uma das maiores locutoras desse Brasil. Vai ter a sua oportunidade também, sim. Porque Deus, através de você, Deus me abençoou. Através de você, Deus me deu uma oportunidade de estar no rádio, que era o meu sonho. Sempre falei para você, meu sonho é estar no rádio. A gente conheceu em uma época difícil, que eu estava lutando para conseguir o DRT na radio oficina. E acabei não conseguindo, mas através de você eu consegui no sindicato. Qual o nome da menina lá do sindicato? É a Sol. A Solange, né? O chão era de Sol. Sol! Pois é. E assim, é como você falou. Às vezes a gente conhece as pessoas e tem as oportunidades. Foi uma oportunidade que Deus preparou. E a gente tem que caminhar. E você fez isso também. Você foi atrás. Eu falei, olha, tem um profissional e tanto. Falei com o pessoal do sindicato também. Na época de você e das lutas. E aí foram te conhecendo também. Mas assim, você é merecedor de estar aqui. E eu sim. Eu faço algumas participações também. Comecei na CDK Music. Só que estou recebendo outra proposta. Deus sabe de todas as coisas. E se tiver que chegar em outras emissoras, lá vamos nós. E que Deus esteja sempre à frente, né, Edna? Edna, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Fico muito honrado em entrevistá-la mais uma vez. Agora com um momento diferente na minha vida. Um momento totalmente diferente do que eu estava há dois anos atrás, né? Depois da reportagem da Rede Record, onde nos conhecemos. E hoje somos amigos, amigos e irmãos de verdade. A tua pessoa, pra mim, é uma pessoa que eu admiro muito e nunca, e eu te falei, né? Que eu posso ir pra qualquer emissora, que eu nunca vou deixar de ligar. Hoje liguei e deu certo você vir aqui hoje. Quero te dar um abraço e falar que estou muito feliz. Edna Oliveira, Edna Oliveira. Muito feliz também, sabe? Muito feliz, eu agradeço a Deus, porque eu te conheci também. Foi assim, como vamos dizer? Às vezes a gente fala, foi por um acaso, não foi por um acaso, né? Deus sempre tem os planos dele e a gente não imagina o que vai acontecer. Então, eu fico feliz da sua consideração, eu também te considero muito. E tanto é, como você falou, ligou, vem conhecer a rádio, eu estava aqui pertinho e vim. Então, eu agradeço a Deus, a você pela oportunidade e que Ele sempre, assim, te renove suas forças. E te capacite, porque tem muito mais, velho, então. Tem muito mais, é isso aí, gente. Forte abraço, até o próximo vídeo. Edna Oliveira.